Amiga Paula Belmonte, que nesse dia de muita graça, é onde comemoramos o dom da vida, lhes desejamos um feliz e abençoado aniversário. Feliz aniversário, que Deus te ilumine, te dê paz, te dê força, te dê sabedoria nesta caminhada de vida. A equipe do Patrulha da Mulher te deseja, pela passagem do seu aniversário, muitas felicidades, muitos anos de vida e sucesso em todos os seus projetos. Que Deus te abençoe e que você consiga realizar seus projetos e Deus parabéns. Um beijo para o seu amigo Pedro. Fala, tudo bem? Passando para te desejar um feliz aniversário e te desejar toda a sorte de resto. Um beijo, querida. Fala, tudo bem? Passando para te desejar toda a sorte de resto.